A merenda é mais uma vítima de um governo ignorante que trouxe de volta a inflação e a miséria à vida de milhões de brasileiros. E o que o presidente deu em troca? Eu queria só falar uma coisa com o Elcio Costa. O Elcio, você é um cara muito inteligente. Eu acho você muito inteligente, mas você peca numa fase fundamental. Einstein falava que tudo é relativo no mundo. Não existe nada que comece aqui e termine aqui. Tudo é relativo. Você tem que analisar a realidade. Você falou na sua intervenção que o governo atual é responsável pela inflação. Quer dizer, o mundo todo não tem inflação. Só que é inadmissível que um cronista como você, do gabarito seu, fale isso daí para o povo. Nós não podemos enganar o povo. O povo não pode ser enganado. Einstein, que é o maior sábio do mundo, falava que tudo é relativo. Se existisse só inflação aqui no Brasil e não existisse no mundo todo, nós estaríamos coerentes em falar que o governo trouxe a inflação. Mas dizer que a inflação foi trazida por esse governo e que não existe e se esquecer que o resto do mundo está com inflação e muito pior do que a nossa. Gente que nunca teve inflação está muito pior do que a nossa. O que você está falando é importante. É ótimo. Mas poucas pessoas entendem. Sabe o que ela entende? É a fome. A dor das pessoas está na fome, na merenda. Então o cara pode explicar o que for. Mas para quem está com fome não tem inteligência nenhuma, não tem relatividade nenhuma. A lei do Einstein é revogada imediatamente. A dor da população. A dor da população não são comportamentos à mesa. Ou que o Bolsonaro dá beijo na mulher em frente a milhões. Não é isso. Essa não é a dor. A dor das pessoas é que o filho dela está sem merenda. E aí? Faz o quê? Vai explicar a relatividade para ele? E aí que o governo diminuiu as alíquotas do ICMS para diminuir o preço das coisas? Também não se fala nada disso. Quer dizer, só se fala, só se sabe meter o pó. Eu acho que a pessoa tem que ser justa. A justiça tem que ficar, tem que falar o que faz de bom e o que faz de mal. Não só o que faz de mal. Porque espalhar o mal, qualquer um espalha. Essa é a grande realidade do país. Eu já te contei a história aqui. E isso, ó, não é de agora. Lá, nos estados mais pobres, estados como Alagoas, por exemplo, né, Renan? Ainda tem lá pelo interior da Amazonas, né, e são essas pessoas que votam no Renan Caliço em troca de cesta básica. Aquela mãe que torce para ter eleição todo ano. Isso é uma realidade. Eu concordo, mas o que acontece é o seguinte, nós podíamos estar muito pior do que nós estamos. Ninguém fala disso daí. 200 argentinos que dão emprego na Argentina se movem por dia para vir aqui para o Brasil, para sumir da esferdiz. Nós não podemos respirar. Nós não podemos tirar isso para o base. Nós vamos pegar a base para o baixo. Nós queremos ficar pior, mas para melhorar, para melhorar durante 15 dias ou 20 dias, nós vamos ficar muito pior do que era antes. Vamos passar o negócio. Vamos morrer. A realidade é o seguinte. Eu fui atrás do negócio. Eu fui. A minha mãe podia me pagar, me pagar faculdade. Eu nunca pedi um dinheiro depois dos 18 anos. Ciro. Depois dos 18 anos eu trabalhei, lutei, dei aula à noite para fazer a faculdade. Nunca pedi um tostão para minha mãe depois dos 18 anos. Ótimo, mas é questão de oportunidade, Ciro. Não é questão de oportunidade, é questão de vontade. Você tem que ter vontade para fazer as coisas e tem que ter ganas. E tem que ter oportunidade. E oportunidade. Tem que ter oportunidade. Entendeu? Oportunidade eu não tinha, porque eu era pobre e não tinha condições de ir em São Paulo fazer os vestibulares, que só passava, no meu tempo de engenheiro, só passava quem ia fazer o ano latino e coisa em São Paulo. Eu fiz o curso aqui em São José dos Campos, o cursinho aqui em São José dos Campos. Estudei sozinho e passei em uma faculdade. Ótimo. Então a gente tem que ter gana. A gente tem que mostrar ao povo brasileiro que ele tem que ter gana para lutar, gana para fazer e gana para ir para frente. Porque, por exemplo, você pega uma Embraer, que eu participei da Embraer. Hoje ela é uma das terceiras, terceira empresa do mundo. Está levando o lobby do Brasil no mundo todo. O rei Charles foi transportado por um avião brasileiro. E o brasileiro tem ido em tudo quanto é lugar, nos esportes tem ido bem, em tudo quanto é lugar tem ido bem. Não pode botar o brasileiro em condição de que ele é um povo pé de chinelo. O brasileiro não é pé de chinelo. O brasileiro tem que lutar, tem que ir para frente. Esse é o Brasil que eu conheço. Esses são os meus colegas que eu conheço. Esse é o Brasil que luta, que vai para frente, que quer lutar, que quer melhorar o país. E não que quer destruir o país.